O Poder Judiciário assinou o Termo de Cooperação do Moradia Legal com seis municípios alagoanos e a Associação dos Notários e Registradores de Alagoas à Noreg. Aderiram ao projeto os prefeitos de Igreja Nova, Giraldo Ponciano, Penedo, Campo Alegre, Palmeira dos Índios e Arapiraca. Essa é uma grande iniciativa do Tribunal de Justiça. Eu quero aqui agradecer as ações que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, principalmente ao seu presidente, o desembargador Fernando Torinho, e dizer que não só Arapiraca, mas eu acho que os 102 municípios vão querer participar de um programa como esse. Tem muita gente que precisa da posse do seu imóvel, são pessoas humildes que precisam da titularidade do seu imóvel e eu acho que essa é uma grande iniciativa. Tenho certeza absoluta que os prefeitos envolvidos darão tudo de si para que isso seja feito da maneira mais rápida possível e como também tenho certeza que os outros prefeitos vão aderir a um programa como esse. O projeto garante a famílias de baixa renda a regularização fundiária gratuita dos imóveis. Esta é a sexta edição do Moradia Legal, que já tem oito prefeituras conveniadas. Nós vamos atender o maior número possível de pessoas que jamais pensariam em ter sua casa própria. Por isso que eu tenho dito que esse programa Moradia Legal, eu disse hoje e repito, eu tenho um sonho desse programa atingir os 102 municípios do estado de Alagoas, porque é possível. Haja vista que depende muito dos cartórios e das prefeituras. Cada uma trabalhando de forma isolada poderá realizar mais em prol da sociedade lagoana. O desembargador e coordenador do Moradia Legal, Carlos Cavalcante, destaca quem pode ser beneficiado pelo projeto. Todas aquelas famílias que exerceram posse mansa, pacífica, contínua, há mais de cinco anos de seus imóveis residenciais, desde que esses imóveis sejam os únicos, tem direito à regularização fundiária gratuita. Observado também a questão econômica. São famílias de baixa renda. Então, o programa é inteiramente gratuito, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça, as prefeituras municipais e os registradores locais, para tanto a intervenção da ANOREG, a fim de orientar e dar segurança jurídica ao projeto.